Existe um lugar maravilhoso Onde a noite não mais haverá Pois toda angústia e dor Pra sempre me darão É isso que o céu pra mim será Ali contemplaremos sua face E a glória do Senhor nos cobrirá Ali encontraremos nossos amados Ou é isso que o céu pra mim será E quando finalmente nosso Salvador Mostrado a seus pés vou adorar Pra sempre eu louvarei No lar celestial Ou é isso que o céu pra mim será Ali contemplaremos sua face E a glória do Senhor nos cobrirá Ali encontraremos nossos amados Ou é isso que o céu pra mim será Ou é isso que o céu pra mim será Amados 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 Amém.